Música Governo e competência Taca IP no EPSira Nebe gasta o Sambot Mebe serviço leia Vice-chefe bancada CNRT Patrocino Fernandes Atetem, política governo da CIA Aturrala com o Instituto Público No Empresa Público Tamba gasta o Sambot Mas também o benefício do povo A observação do presidente da República No órgão soberano E a ligação do serviço Com o governo Rássio Agora o parlamento O parlamento com certeza Se for apoio Com a política do governo E a política Aturrala com o IPK Aturrala com o Rússio Existe na parte Não tem competência Governo Não tem o governo Mas tem competência Governo É, né Sei, heré Laos Haré dede Para depois Apoio dede Mas sei, haré Catac Governo e política Ele justifica Por razão Por razão É lógico O retificativo O retificativo A aprovação É o parlamento Nacional Há lá com o ONU Que extingui o Instituto Público Todo Não tem o ANAPMA Instituição Para o planeamento Monitorização E avaliação Autoridade Nacional Água e Saneamento IP ANAS IP Não Autoridade Nacional Eletricidade Eletricidade E IP Todo É, né É, tem a extinção Não Também É, tem a Makao Não É, se Chefe do governo O chefe de Estado Cone É, né É, é Dune Tama Dune É, prioridade Não No governo Nen Rússio É, extingui Público Sernei Itacria Mãe É, estraga Ou For toda Nba Despesa E orçamento Geral do Estado Antes Né Presidente República Jaram Jorta O seu primeiro Ministro Cairala Xanana Guzmão Atutaca Instituto Público Na empresa Público Sira Né Bela Ia Necessidade Atu Existe Tamba Gasta O Sambarac Mãe Bé La Ia Benefício Banação No Povo Dulce Da Costa Jemiro Santos Jemen